Opa, família Vazou tudo aqui Mas a gente vai adiantar já Vamos assistir agora O conteudinho Da Laude Ensinando o Root a farpar geral A Thali preparou um conteúdo Para a gente e a gente vai assistir Já deixa aqui abaixo O seu salve para o Yotobas E tá aí já o Stardust Apontando na cara do Redbert E falando você é ruim Você é ruim Não, foi o segundo Ah, é só bom Opa, 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 opa Um mais Qual o mini, opa, 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 opa Ah velho Boa Como você sabe? Você pode calcular? Você acha que eles funcionaram bem em Indústria? Em Tim? Sem ideias ou melhor? A gente vai tentar ensinar umas palavras de português para os nossos amigos coreanos, Root e Stardust, e eles vão tentar acertar ali as palavras que a gente fala, e depois a gente vai fazer o contrário. Eles falam em coreano e a gente tenta adivinhar o que é. Eu sei não. O que? A Laude é tri campeã. O Tim tá bem animado. É tri campeã. Tri campeã? Laude é tri campeã. Ah, não? Sorte. O draft é muito bom. O draft. Você precisa saber isso, certo? E a última palavra, estou com fome. Uma vez mais? Estou com fome. Não sei. Eu estou com fome. Quando você usa esse. Cadê a comida? Estou com fome. A situation. Cadê a comida? Estou com fome. Eu falo em coreano, você entendeu? Estou com fome. Ok, ok? Ok, ok? Ok, ok? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Sim. Nice. Calor. Uh-huh. Calor. Calor. Hot. Calor. Uh-huh. Tchau. Hai. Hai. Vai. 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 Obrigado. Thank you. Vamos. Cu. Ganhar. Ganhar. Vamos o quê? Cu. Hai. Vai. 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 Obrigado. Thank you. Vamos. Cu. Ganhar. 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 Vamos ganhar. Você, Beló. E... Chiroch. Ai, don't know. Goyar. Wig. So, do you guys know bad words in Portuguese? Ah, I'm expert. Boa. No, wait. How many you know? Piroda, poota! Can you count? Can you count? Because you need to say at least three. Cocha tu madre. Hahaha. I only know two. No, you know more. Boa, hoi. You were saying last week. Caral. Ah, caralio. O que você acha que tá doido significa? Tá doido? Tá doido. Tá doido? Eu nem ouviu. Eu não sei o que. Tá doido? Ah... Toral? Psycopass? Você é louco? Ah... Como eu posso dizer que você é ruim em português? Não tem ideia, né? Não tem ideia. O que eu conheço em português é eu? É eu? Eu não conheço você. Eu não conheço você. Você é como você. 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 O Stardust tá bem soltinho, né? Esse é o Stardust Prime, eu acho, hein, mano? Tem que tomar cuidado também, porque querer ele prime pode ser fatal. Porque ele prime é ter role swap, é ter muita coisa. Então ele tem que ficar confortável, mas também nem tanto. É necessário avisar que ele não pode ficar tão confortável assim. Tá bom. Tá bom. Bad? Em português? Não. É ruim. É ruim. Ruim. Ruim? Ruim. Ruim? Ruim. Ruim. Você é ruim. Vazou. Ruim. Ruim. Então... Vocês sabem o tom? Twister? É só uma frase que é muito difícil de dizer. Porque... Ah! Ruim. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco. E você vai tentar repetir, ok? Ele é o melhorzinho. Eu falo muito. Ok? Sim, português. Você tem que ouvir e repetir, ok? A babá boba bebeu. Bebeu... Eu quero falar um pouco. O que é? A babá boba bebeu o leite do bebê. Eu consigo. A babá boba... Bebeu. Entendeu? A babá boba bebeu o leite do bebê. Boa, 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 bebê, olê, subiê. Boa, 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 bebê, olê, subiê. Boa, boa, bebê, olê, subiê. Boa, boa, bebê, olê, subiê. A cuca, cutuca, o caqui. O cuco, cutuca, cuca. A cuca, cutuca, o saci. Ah, isso é fácil, mas é muito longo. Ah, não, muito longo não dá. Que rolê é esse? A cuca, cutuca, cutuca, o caqui. Porra! Não, eles tão zoando, né? Ok. A cuca, cutuca, o caqui. A cuca, cutuca, a cuca, cutuca, a cuca, cutuca aqui. Hi. Um, um, um. Prova bem. Prova bem. A cuca, cutuca aqui. A cuca, cutuca aqui. A cuca, cutuca aqui. Você quer provar o resto? Não? Não. Agora, nós vamos mudar e ensinar o korean. Boa. Eu acho que é rápido. Primeiro, traduzir a palavra korean e a raça nos dizer se é correto ou não. Eu já sei o que é isso Não Não, 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 não Você precisa falar em inglês E esse é o tal do mula Hello 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 Isso é certo Esse cara se casou com o korean Não, não Meu garoto aprende korean e me tenta ensinar Obrigado Kansamida Mais de isso? Eu te amo Kansamida é o que o baiano ficava falando Quanto você me dá Na época do mundial Ah, é verdade Eu aprendi E eu estou ok Ok Muito cringe Eu aprendi na estolinha ilha das lendas Meu professor baiano ensinou Eu não sei Eles falam bap Agora eu falo a frase E vocês repetem E traduzem Bap? 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 Onde você disse isso? Se você pudesse. Gente, o Tim tá com zero vontade de fazer isso, né? Nossa senhora, o Tim tá pesando aqui. O Tim, ele tá aqui na má vontade, tá ligado? Ele vai, ele tá no roleplay máximo. Tá ligado? Sim. Então, agora nós temos um correntinha. Repita. Ele tá chapadão aqui dali. Não, não. Não, não, você tá falando muito rápido. Você tá falando muito rápido. Mano, mas a língua coreano, ela é bem extensa, né? Tipo assim, às vezes você fala um bom dia e é uma parada muito longa, né? Nossa, ainda bem que eu sou brasileiro, guys, porque eu já sou gago. Imagina eu ter que falar uma frase enorme com um bom dia só. Aí acabou, eu ia de F na hora. Você pode, você pode. Você tem que provar. Sarsari. Sessabar. Borissari. Sessabar. Sessabar. A sua hora. Repita. Sessabar. Borissari. Sessabar. 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 Esqueci tudo já. Sessabar. 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 Ixi, tá arrepreendido, pio. Daí é o Mumu Caipetitau, guys. É aquele velhinho dutch. Ele invocou um bicho aí agora, viu? Isn't that the first time? First time? First one is like korean english. Second one, not korean english. This one. First one is like korean english. Second one, not korean english. This one? I don't know. No meaning. No meaning? No meaning. It literally says amumu, you know? Amumu malmu, mumu malmu. Amumu mal, mumumu mal. Primeiro é a mesma coisa O campeão Você pode dizer To finish the bad world Bad world? A gente não sabe Eu só conheço Digo 3 Eu acho que Tino Você só conhece Shiba Zekiya Não, você disse uma palavra Shiba Zekiya Shiba Zekiya Jokane Jokane? Jokane é como... Como traduz isso? É uma palavra ruim É uma palavra forte A situação é como Ah ok O inimigo é Shiba Zekiya Jokane 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 Gostei disso daí Eu vou usar bastante queixei Jokane Jokane Não tem ideia Jokane 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 Eu disse isso Uma vez Jokane 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 É muito difícil assim Tentar acertar as palavras em coreanos Acho que tenha sido difícil também acertar em português Mas agora vai ter playoff já já Então a gente tem que voltar para treinar Deixa aí nos comentários o próximo vídeo que vocês querem ou algo do tipo E se tiverem gostado também Tamo junto Obrigado Obrigado Valeu Deixei o like Não teve Guys tem que pensar que isso daqui É a Thali com o compromisso com a comunidade de League of Legends dela Gravando um videozinho para vocês Porque essa semana não vai ter react do vlog da Loud Entendeu? Então foi só algo que ela teve ali Não ficou a 100% a melhor das coisas para vocês Porque é um vídeo mais descontraído Entendeu? É um vídeo mais tipo Amador Vamos assim dizer É... Só que eu acho que tipo As pessoas ali elas são tímidas Entendeu? Então tipo Não é algo para ser escandaloso É algo para ser mais para dentro Eu gostei do vídeo Eu gostei É um vídeo família Exato Vamos para solo que eu e agora